Afinal, o que faz o sindicato e para que eu preciso dele? O Simprosme nasceu com o intuito de lutar por melhorias de vida e de trabalho para os seus representados. Através da força do movimento popular, há 35 anos busca garantir que direitos sejam colocados em prática. O sindicato existe para que possamos ter uma jornada de trabalho justa, salários melhores, aumentos condizentes com cada época, políticas públicas, previdência, saúde e tantos outros benefícios. Somaram-se, ao longo do tempo, as pautas globais em prol de um outro mundo possível. Os sindicatos mobilizam-se por distribuição de renda, erradicação da pobreza, taxação do capital financeiro, proteção e recuperação ambiental, melhoria de todos os serviços públicos, proteção e consolidação da democracia, na defesa da autodeterminação dos povos e na luta pela paz. Por isso, é muito importante que você, professor, professora, seja filiado, seja filiada e lute junto com a gente por hoje e pelo futuro de todos nós. Quer saber como ser um sindicalizado, uma sindicalizada? Entre em contato conosco.